Hora de terminar o jogo, mas primeiro, é claro, peraí, em qual área eu estou? Área K4, definitivamente não é a área na qual eu quero estar aí. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu carreguei o save completamente errado. Eu nem olhei pra qual era o save com mais horas aqui. Como mais eu cheguei nessa, boa pergunta, mas... Destruí o modo W, deixa eu dar uma lida aqui. Área D, o jogo não diz exatamente onde na área D está, mas não vou me importar com isso exatamente agora no momento. Não me lembro onde era. Eu sei que é no começo do jogo, mas fora isso, tiveram na área D, não é na área... Ó, isso é algo importante, mas... E é, o que nós iremos fazer agora, antes da gente aceitar a última missão e terminar o jogo, é, é claro, entrar nessas portas aqui que a gente tinha ignorado, porque conectando com Mega Man 03 e Mega Man 04, você simplesmente pode lutar contra quatro chefes de cada um dos jogos, o que é super legal, mas ao mesmo tempo... É estranho que são só quatro de cada jogo, e sinto que, sei lá, de algum modo deveria existir uma maneira de... Ok, eu vou simplesmente fazer combos aqui se o jogo deixar e o jogo está deixando. E é, não me lembro exatamente qual é a melhor estratégia de... Oh, quer saber? Simplesmente ficar parado na frente do chefe, dando corte triplo, é absolutamente capaz de demolir os chefes aqui, mas é, aparentemente, isso aqui é um método alternativo de você conseguir o model... Modo? Inclusive, eu acho que tem mais osas, eu não tenho certeza. Ah, maneira de conseguir o Modo O, o que, novamente, não importa antes de você terminar o jogo, e... E é, provavelmente no Hard Mode deve ser... Sim, ok, quer saber? Eu percebi uma coisa aqui. Isso tudo aqui é bem mais fácil, simplesmente por virtude de, tipo, as arenas serem maiores. Arena maior, a tela maior, parece que está fazendo uma grande diferença aqui. Ah, os telepotes permanecem ativos ali a propósito? Curioso, se for o caso. Ok, você provavelmente vai ser o chefe mais difícil de se enfrentar aqui, na verdade. Provavelmente, considerando que é assim. Ah, droga. Ok? Quer saber? Fazer um combo completo naquele momento não é uma boa ideia. E é, e é, sem dúvida alguma o chefe mais complicado. Sim, eu poderia utilizar Overdrive para acabar com os chefes rapidamente, utilizando Live Metals Elementares, mas... Yeah, não, obrigado. Ah, eu esqueci completamente de ver onde e-tanks podem ser adquiridos, mas tudo bem. Impressão, meu, ele está mais lento. Ok. Eu nunca realmente aprendi... Ah! Quer saber? Oh, uau! Beyblade! Funciona realmente bem. Meu, esse chefe é simplesmente um chefe que não deixa você chegar perto. Eu poderia, sem dúvida alguma, tipo, ficar mais pra longe, etc., jogar de maneira inteligente, mas tudo bem. E eu acho que o jogo deixa você imediatamente retornar e lutar contra os mesmos chefes múltiplas vezes ali, o que é interessante, sem dúvida alguma. Mas, ok, então o Blood Shield é meio irritante do jeito que ele se teleporta. Peraí, hum, tentei utilizar o Buster ali pra atingir ele, mas, yeah, não. Mostramente, eles fizeram um bom trabalho aqui em tentar reproduzir... Oh, qual é? O jeito que ele se defende ali, de vez em quando, é a parte mais irritante desse chefe. Ele simplesmente fica se teleportando e só se deixa ser atingido de vez em quando. E isso é um saco. E às vezes, tipo, você pode simplesmente não encontrar ele, o que é um problema. Ah, yeah, não vou me incomodar se eu morrer aqui, definitivamente. Mas, se eu me sorsar o suficiente, eu posso dizer a dele. Ah, o Buster não... não funcionou... O Buster não funcionou suficientemente bem ali. Mas tudo bem, vamos fazer mais uma tentativa. Eu acho que metade de quem está assistindo está meio que pensando... Ah, por que você não tem então utilizado os outros fóruns, etc? A metade do motivo que só quer existir é justamente você tentar derrotar os chefes de maneiras alterativas. E eu digo... Oh, peraí, se eu ficar perto, eu tenho mais chances de atingir ele. O que é bom, sem dúvida alguma. Isso é uma oportunidade para ataque triplo a propósito. Mas eu levaria dano se isso fosse o caso. Ok, vou tentar... Oh, peraí. É... peraí. Oh, peraí um instante. Sabre carregado faz combo... Com... O... O... Buster carregado? Porque realmente parece... Oh, meu Deus! Sim! Isto é um combo vários... Eu nunca soube isso? De repente o modo ZX se torna bem mais interessante. Mas é, você precisa estar no modo Link 04 aqui. Então vamos ter que sair daqui. Aí a gente tem que apertar... A gente tem que entrar aqui. E apertar X. Link de 04. Então a gente começa. Porque... Essa aparentemente foi a melhor maneira que eles fizeram de trocar o Link aqui na Legacy Collection. Honestamente, eu acho que isso é simplesmente limitação de como funcionava no DS. Porque, tipo, não tinha como você ter as duas coisas funcionando ao mesmo tempo, mas... Ah, sei lá. Eu sinto que... Isso poderia ser implementado, mas tudo bem. Ah, qual é? Não, me pergunto o que acontece se você derrotar todos os chefes... Aqui e for pra cá depois de você já ter obtido o negócio que faz o modo dado. O Caspeio provavelmente não faz muita diferença, mas é, certo? O que acontece se você derrotar todos os chefes... Ok. Esse chef é um chef que é um sério problema. E o jeito que você desliza é um sério problema. Honestamente, coletar chips... Oh, por que eu pensei que isso fosse uma boa ideia? Boa pergunta. Coletar chips... Aqui... Ah, tanto faz. Tanto faz. Coletar chips ou não. Oh, isso foi. Tem estúpido. Uuuuuh. Casabe, dentre todos os chefes... O... Esse chefe aqui é o... Que é o mais perigoso do 04, eu imagino. Ah... E é, vocês estão percebendo que eu estou evitando falar o nome deles, porque eu não me lembro exatamente, né? Ok, quer saber, ele não. Eu, eu lembro que o nome dele é Pegasoltecler, porque é o nome mais ridículo dentre todos. Oh, tem vento a propósito. Ah, novamente, vento é algo que você pode evitar que... Oh, pra falar a verdade, eu posso até, se eu quiser, atacar ele em qualquer momento. Aqui, se eu utilizar algum outro modo. Ah, foi nesse teleporte que eu tinha ido. Sim. Sim, foi nesse teleporte que eu tinha ido. E é, eu acho que utilizar o modo F aqui é potencialmente uma boa ideia. E é, olha só pra isso. Lastamente, eu acho que esse chefe não foi exatamente projetado para lidar com isso. E é, eu posso fazer tudo isso aqui com segurança, mas longe de ser a melhor coisa do mundo. Mas, oh, ah, ah, ok. Ele te empurra ali quando ele faz isso. Fascinante. Meu, agora que eu descobri simplesmente o fato do sabrecarregado fazer combo. Uh, a impressão minha ou... Esses chefe aqui foram parcialmente alterados. Ok. Eu só faço aquele ataque uma vez. Ok. Oh, não, não, não. Agora ele tá fazendo de novo. Oh, droga. Eu absolutamente tinha toda a chance de atacar ali corretamente, mas não deu certo. Pare de desviar dos meus tiros. Por favor. Ah, qual é? Ok, novamente isso. Pelo menos eu desviar dessa vez. Ah, quer saber? Eu acho que ele desvia menos. Ok. De novo com isso. Meu, isso, honestamente, é realmente lento. Ah, quer saber? Eu acho que se eu simplesmente ficasse tentando ser uma Beyblade ali diversas vezes, isso teria sido melhor. Ok, somente uma vida. Os chefes de 04 estão sendo um problema bem melhor aqui. Ok, Sol Titanium... Ah, acredito que vai ser menos problemático. Mas, eu acho que ela... Ou, eu tinha esquecido que era assim que aquilo funcionava. Ah, eu acho que era assim que eu poderia ter deseado daquilo. Ok, será que eu consigo acabar com ela rapidamente? Eu não sei. Ah, sim, eu realmente, eu sei, eu poderia enfrentar esses chefes aqui de uma maneira muito melhor. Mas, é, eu acho que, tipo, esses chefes aqui são, todos eles, bem nerfados comparando a como eles são em 04. Simplesmente pelo fato dos models aqui serem mais overpowers. Tipo, eu acho que o Buster carregado do Zero normal não iria conseguir fazer aquelas lâminas, aquelas lances serem destruídas. Ok, agora, e é, você vai ser simplesmente completamente obliterada neste momento. Ok. Hum, eu esqueci que ela se curava. Como eu consegui fazer isso? Boa pergunta, mas... Oh, não! Ok, quer saber, deixar ela lançar armadilhas não é exatamente uma boa ideia. Tipo, você sabe que em Pokémon, se você deixar Lich Siege acontecer, geralmente significa algo bem ruim. Mas é, não, isso foi fácil de uma maneira de olhar. Ah, e é, eu derrotei todo mundo aqui, certamente. O que acontece, então, se eu tentar ir na porta da direita? Eu acredito que absolutamente nada. Absolutamente nada, porque eu já peguei a recompensa. Não sei se você precisa derrotar os dois sets de inimigos para você conseguir... Eu não sei. Eu não me lembro como funciona o método, mas tudo bem. Está na hora da gente retornar para a D. Porque eu acho que salvar na área D2 é a coisa mais inteligente de se fazer aqui nesse caso. Tenho certeza, mas sim. E vamos aceitar a missão. E aí é destruir Model W com certeza. E aí é assim, porque... Deixa eu ver, eu tenho que pelo menos reconhecer... Oh, a porta está aqui. Um teleporte conveniente nesse jogo. Incrível, mas é verdade. A propósito, preparem-se para a música excelente. Oh, todos os meus... Sim, está tudo completo aqui, sem dúvida alguma, mas... Ah, yeah. Música da última fase de Mega Man ZX. Definitivamente uma das melhores na série inteira. Oh, você pode escalar os lados aqui da parede. Mas também a gente acha que... Oh, isso aqui não. Um lugar onde utilizar o modo FX é uma boa ideia. Talvez, mas é, novamente eu perderia a mobilidade com isso. Ah, olha pra isso. Isso é uma maneira legal de fazer esse obstáculo. E eu me lembro bastante daquilo especificamente. Ok. E sim, nós temos uma boss rush estilo Mega Man 1. E... Ah, a cortina, etc. Honestamente, quem liga o que você está falando? Eu não. Especialmente considerando... Que eu não estou nem aí para vitórias nível 4. Não poderia ligar menos. Então, eu vou utilizar todos os overdrives que eu tenho direito. Ah, pelo menos... Até onde eu ainda tenho. Oh, não posso nem carregar. A decepção é tremenda, mas... Ei, eu posso... Beyblaze um pouquinho. Ah, caça bem. Yeah. Vulnerável ao modo... Oh, oh, oh. Dá pra eu atingir as asas dele ali. Yeah. Simplesmente está sem o limite... Ah, de... Ah... Vitória nível 4. É algo que dá a liberdade aqui de você completamente acabar com os chefes bem rápido. O que é, sem dúvida alguma, algo divertido. Especialmente os chefes de fogo. Oh, os chefes de fogo são definitivamente divertidos. Ok. Você... Ah, chefes... Dois chefes elétricos primeiro. Com essa mente... Ah, não imaginei que seria assim, mas tudo bem. Ok. Tenho que, tipo, ser um pouquinho mais inteligente com... Ah, 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 já? Quero saber. Faz sentido que ela já está utilizando o ataque de tornado, considerando que ela já quase morreu, mas tudo bem. Oh. Ok. Tentar usar esse... Oh, sério? Quero saber. Tanto faz. Oh! Eu pensei que ela não fosse atacar ali imediatamente, mas tudo bem. Mas também já é realmente necessário que todos os Sudoroids tenham um diálogo novo aqui. Eu acho que eles não têm realmente nada super interessante pra dizer, então tudo bem. Ei, olha só. Só perdi uma quantidade pequena de... Oh, quer saber? Oh, quer saber? Bostorush, se você estiver jogando no Hardball, é definitivamente algo que seria mais difícil. Difícil o sufici... Oh. Não, eu tô perdendo pra esses bichos. Oh, eu cometi erros. Coçando barba. Ah. O que eu ia falar? Yeah. Suficiente para, tipo, incentivar que você encha suas reservas de energia de Biometal o mais rápido possível. Honestamente, eu me lembrava disso aqui ser uma fase, mas eu acho que é só um elevador com uma boss rush, não é verdade? Decepcionante se for o caso, mas tudo bem. Ok. Ah, no Rare você vai pegar fogo. Apesar de tudo. Ah, quer saber? Deixa o suficiente. Vou utilizar ataques carregados... Oh, oh. Normais, ao invés de qualquer outra coisa, porque... Peraí, sério? Ah. Yeah. Eu não exatamente fiz a melhor utilização dos meus recursos que eu tinha. Quer saber? Se eu... Atacar o ponto fraco bastante aqui... Eu não preciso me preocupar com isso. Simplesmente, ataque o ponto fraco e... Ok, pô. Oh, oh, oh. Hora de desistir o modo FX novamente. Spam e tá tudo. Oh, coé, sério? Deixa eu dar um socão carregado. Oh. Isso aqui sequer tem propriedades elementais nessa circunstância. Eu não tenho certeza, mas... Ah, o próximo chefe vai ser o Kraken. Ou, pra falar a verdade... O Kraken não tem um negócio que, tipo... Se você for esperto... Você pode simplesmente utilizar o modo L e ficar embaixo dele e... Basicamente vencer. Acredito que sim, mas... Tudo bem. Ok, eu posso derrotar esse chefe... Sem levar... Ok, tem que ser o cybercarregado... Ah, qual é? Você está bem? Isso foi hilário. A propósito, ele fala... Feito... Um velho que... Sei lá... Parece um pouquinho absurdo... Tudo... Para um robô, mas... É... Será que eu deveria utilizar o W-Tank... Tipo... Agora... Isso, sei lá... Parece... Uma boa ideia... Mas é, ok... Tudo bem... Vamos simplesmente... Derotar ele... Com facilidade aqui... É, pode não... Ser a luta mais rápida no mundo... Mas tudo bem... Ah... Meu... Esse é o único ataque que realmente tem uma chance de me atingir aqui a propósito... Ah, não... Eu digo... Quase sendo atingido ali... Ah... Nossa, a gente gostaria de saber... Quais... São os botões que você precisa apertar para você se libertar mais rápido disso, certo? Ok, eu acho que é só os direcionais... Tipo... Teste, botão de pulo, etc... Não faz nada... Mas também a gente fazer uma vitória... Oh, eu poderia ter simplesmente atacado os pontos fracos dele... Mas... É mais seguro desse jeito... É mais seguro desse jeito... Será que é mais seguro desse jeito? Eu não sei, tipo... E é, eu acho que especificamente... Atacar os pontos fracos é o truque para se utilizar o modo é o mais... Eu não sei... Espera aí... Não, 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 não... Isso aqui é uma fase de verdade... Porque eu me lembro agora desse segmento... Eu me lembro de utilizar o modo HX para... Grandes efeitos aqui... Então... Então... Hum... Definitivamente... Hum... É o que eu tenho a dizer sobre isso... Ok, não nesse segmento aqui... Mas eu acho que no próximo... Ok, nós derrotamos metade... Não, eu já morri uma vez... Enquanto eu... Estava lutando contra os chefes... Eu só derrotei quatro deles... Isso definitivamente não é bom... Mas... Pelo menos... Eu não vou ser mais atingido aqui... Por muita coisa que... Ah, eu não sei... Ok... Pelo menos... Pelo menos... Vocês... Vão ser... Moleza... Chefe de fogo... Espera aí... Oh yeah... Isso é o que... Quer saber... Isso é menos moleza, mas... Ah, e é esse chefe... É um chefe que... Definitivamente eu consegui fazer a vitória nível 4... Oh... E é quando... Certo, eu me lembrei de uma estratégia que eu vi no vídeo... Eu acho que você pode simplesmente... Imediatamente utilizar... Overdrive... Saltar... Fazer um pouco do tempo... E basicamente deletar uma barra... Ah... O que honestamente... Quer saber... Tornados... Talvez... Não a melhor coisa do mundo... Mas... Tudo bem... E é... Chefe secretamente... Oh yeah... Area 1 para você também... Deixa eu simplesmente... Terminar... Utilizando... Modos EX normalmente... Yeah... Isso aí... Ok... Oh oh oh... Ele estava invulnerável naquilo... Ah... Pensei que os meus valores de combo... Ainda deixavam... Eu fazer um ataque triplo ali... Mas... Tudo bem... Ah... Não sei... Quer saber... Não importa de uma maneira ou de outra... Chefe... Esses chefes... Mais fáceis... Ah... Eu acho que o Protectus e o Purple... Vão ser... Relativamente fáceis também... Deveria tipo... Me preocupar em... Ah... Qual é? Tanto... Tanto faz... Não... Isso aqui seria... Oh... Obrigado jogo... Eu justamente... Estava querendo... Algo... Dessa natureza... Ok... Mais... Mais recuperação de vida... Por favor... Mais recuperação de vida... Seria... Fantástico... No propósito... Eu acho que dá pra eu... Dá pra você farmar vida... Se você quiser... Antes de ir pra cá... O que é alvo? Ah... Será que contra o Purple... O Beyblade... É uma estratégia válida... Eu... Não sei... Mas... Tudo bem... Deixa o suficiente... Ok... Te atacar... Te derrubar... Ok... Ah... Esse ataque... Não é um ataque... Que eu... Que eu sigo... Não é tão fácil... Você... Ser atingido de bobeira... Aqui contra... O Purple... Tão... Fácil de fato... Oh... Qual é? Eu tinha... Trinta coisas ali... Que eu poderia fazer... Que eu não fiz... Ah... Ah... Oh não... Eu não tinha três... Ah... Hum... Ok... Só realmente... Uma chance... Contra o Serpent... Isso... Não é bom... Especialmente considerando... Os chefs aqui ainda... Ok... Eu vou... Vou utilizar... A estratégia... Ah... Derrubar ele... Segundo ataque... Ok... Tipo... Tenta... Focar nos pontos fracos... Agora que isso... É algo que beneficia... Tipo... Se o chefe... Não sobreviver muito... Ah... Isso... Definitivamente... É algo que... Vale bem mais... Ok... Protectos... Ah... Honestamente... É bem fácil... Você desear de todos os ataques dele... E agora que eu posso... Simplesmente... Acertar a cabeça dele... Em qualquer momento... Sem me preocupar com nada... Ah... Vai ser o que... Se bem que eu acho que ainda vai ter mais espinhos no futuro... E é... Essa fase aqui é tipo... Bem... Bem... New Arcadia... Em sua arquitetura... E tipo... Espinhos... Espinhos... Peraí... Oh... Sim... Eu tenho que atingir o peito dele... Esqueci completamente disso... Mas... É... Isso que... Oh... E você tem que saltar pra trás... E... É isso... Ah... Não estou gostando... Da quantidade... De... Pancadas... Que eu estou levando aqui... Oh... Yeah... Não estou gostando da quantidade de pancadas... Bom... Hum... Ok... Ah... Droga... Eu esqueci... Completamente esqueci das regras... Mas tudo bem... Quero saber... Simplesmente... Ataques carregados... Ataques carregados... Seguidos de ataques carregados... Ah... Pensar... Em... Beyblade... É algo que... Tipo... Não... Deixa eu... Acabar com isso logo... É... Algo que parece atrativo... Mas... Nem tanto... Ah... O jogo me deu... Droga... É o vermelho... Vermelho... É o que eu tinha aqui... Ah... Tudo bem... Tanto faz... Ah... Talvez que eu... Talvez eu tenha que... Aguentar um... Game Over na cara... Talvez... Eu tenha que aguentar um Game Over na cara... Não vou gostar... Mas... Ok... Eu posso farmar energia aqui... Oh... Obrigado, jogo... E é... Eu posso farmar energia aqui... Sem dúvida... Alguma... E... Nessa mente... O jogo me deu a oportunidade... Eu tomarei tal oportunidade... Mas só um pouquinho... Eu já imaginou... Levar um Game Over aqui... E é... Seria triste... E... Parece... Exatamente o tipo de coisa... Que... Eu deveria ter... Trocado... Ah... Aquela corda ali em cima... Algo me diz que... Ela existe pra você... Eu utilizar... O Model B... Pra se segurar ali... Ok... Vamos... Com cuidado... Muito cuidado... Porque tem espinhos em todo lugar... E eu não quero... Fazer tudo isso... Mais uma vez... Levando tudo em consideração... Ok... Ótimo... E... Ok... Ótimo... E acredito que... É... Olha só... Todos os Cyber Elves aqui... Tem... Tem um disco... Aqui... Eu acho que agora... É... Um monte de Cyber Elves... Aqui... Exatamente... Para fazer o Model W... Acordar... Etc... Etc... Ah... Ele é um... File Metal... Que... Sem dúbida alguma... Ah... Dorme muito... Mas... E aí... Agora a gente vai ter a cutscene... Lá... De todo o drama... Ah... Meu nome é Serpent... Eu encontrei esse negócio... No... Numa escavação... Eu era uma pessoa legal... E eu tenho um Dorito na minha mão... Mas... Eu fui corrompido... E... Etc... De alguma maneira... Serpent... Não era... Do mal... Desde o início... Apesar do nome dele... Literalmente... Ser Serpent... Mas também... Seria melhor se ele... Literalmente... Fosse... Um... Robô Cobra... Mas... É... Ah... Ele se transformou... Oh não... Model W... Faz... Os... Escolhidos... Que se conectam... Com ele... Se tornarem... Um... Homens Galinha... Como vocês podem observar... Ah... Esse design é tão tosco... Esse design... É... Tão tosco... Não me lembro... Ah... De qual a melhor maneira... De lutar contra ele... A propósito... Nessa forma... Então... Vou simplesmente... Ah... Ser covarde aqui... Ficar em cantos... E etc... Ah... Definitivamente... Isso aqui é uma luta bem... Ah... É o piso... Primeira fase... Em sua natureza... Ei... Finalmente decidiu aparecer... Eu... Tava... Oh... Incrível... Oh... Sério... Foi atingido por aquilo... Ei... Ele tá usando overdrive... Que é claro que ele pode usar overdrive... Mas... Ah... Que design... Tosco... Ele deu um anti-aéreo também... A propósito... Parabéns... Serpents... Você vai longe desse jeito... Ah... Ele lançou a... Yeah... Ele lançou aquilo... Não é somente... Eu acho que... Yeah... Dá pra... Dizer disso com tranquilidade... Ok... Eu vou ficar aqui em cima... E... Vou simplesmente... Ficar de boa... E... Então... Yeah... Está na hora dele chegar em sua... Forma Robô Gigante Inevitável... Porque é claro que ele tem uma forma Robô Gigante Inevitável... Ah... Que... Emoção... E etc... Oh... Eu tinha esquecido completamente que... Ele... Pegava... Energia... Da... Mas... Ah não... A transformação foi cancelada... Oh... Momento excelente no qual... Essa música finalmente se torna a música de Mega Man 04... A propósito... O tema do Vile... Que... É um bom detalhe... Um... Numa história que não é super boa... No fim das contas... Mas... Ah... Yeah... Toda essa animação... E etc... Enquanto ele se conecta... E é isso... Ah... Que... Dramático... Oh... Esse... Texto... Suavizado... Uh... Ele... Hum... Ele... Ele não dá muito certo... Ele realmente não dá muito certo... Mas... Ah... E a animação... Muito... Muito mais dramática do que precisava ser... Sem dúvida alguma... É... O design robô gigante dele não é... Tão melhor... Assim... Sem dúvida alguma... Mas... Tem uma segunda... E uma terceira fase nessa luta... Eu esqueci disso... Mas... É verdade... Agora... Ah... Todo mundo fala com a eu... Simplesmente... Para... Fazer... Ela se sentir... Ok... Porque ela pensou que perdeu os poderes... Ou coisa parecida... E agora... Bom... Já... Já estamos de volta... Definitivamente... Ah... Um ponto de enredo que precisava existir... E eu... Não... Me... Oh... Qual é? Sério? Isso não... Atinge ele? Ok... Deixa eu tentar... Uma coisa... Não era isso... Ok... Isso... Yeah... E tem... E tem... Ok... Modo HX... Definitivamente... Ok... Yeah... Tornado Twister... É a resposta... Para isso... Simplesmente... Sai lançando tornados... Até você não poder mais... E eu não tenho mais... Está na hora do W-Tank... Hey... Ok... De volta... Aos tornados... Ok... Mais tornados... Yeah... Ok... Agora nós estamos na... Nessa fase da luta... Onde... É... Honestamente... Qual é o seu ponto fraco aqui mesmo? Ou... Simplesmente... Ok... Vamos... Vamos utilizar mais... Porque não tem motivo para não fazer isso... Uh... Yeah... Como você dizia disso exatamente... Não tenho certeza... Mas... Ok... Não, 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 não... Ei, ei... Não ouse... Segurar... Ok... Ok... Salta... Beleza... É assim que você dizia... Onde é o ponto fraco... Isso aqui... Os olhos... Parece que são... Mas é... Ok... Beleza... Uh... Parecia que tipo... Estava tentando atingir os cristais... E errando... Mas... Uh... Yeah... Fim... Desse jogo... Onde... Oh... Ele... Ele... Ele finalmente... Falou agora... Oh... O homem que criou... Modo... V... Modo W... Ele criou um Battle Royale... Inteiro... Para... Dominação... Do mundo... Com o prêmio... E... Você é parente dele... É isso... Este... É o enredo de Mega Man ZX... E Mega Man ZX... E Mega Man ZX... Bem sem graça... Considerando... O... Tempo... O... Absoluto... Tempo... Gasto... Em História... Diálogo... E Side Quest... Nesse jogo... E... O vilão... Extremamente genérico... Com o... O... Serpent... Ah... Vocês são os verdadeiros Mavericks... Porque... Como eu disse... Se você for colocar... Ah... Bastante história... E mais importante do que isso... Gastar bastante tempo numa história... Você tem que dedicar... Mais recursos... Em... Fazer isso bom... E... E... Ah... Eu... 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 . . . . Não funcionou, extremamente não funcionou. Catastroficamente não funcionou. Catastroficamente não ajudaram de maneira alguma naquela luta. Ou eles estavam lutando contra alguma coisa fora. Eu não sei e não ligo muito assim. Ah, os créditos estão em japonês, eu vou simplesmente cortar. Ei, tem minigames e hardmode e vamos salvar o jogo completo. Mas vamos nos lembrar de carregar o jogo completo. Por quê? Peraí. Ok, beleza. Por quê? Eu tenho que falar com o Flav. Eu tenho que falar com o Flav sobre algo extremamente importante. Porque agora eu acredito que ele vai reagir. Simplesmente comando de falar. Ok? Excelentes notícias sobre a pedra que você encontrou. Pode dar uma olhada. Posso dar uma olhada. Ok? Novo Life Metal. E agora a gente pode utilizar o Modo X. Que literalmente faz você virar o sprite do Omega, o que é hilário. Ah, eu vagamente me lembrava de precisar de reparar. Peraí, deixa eu trocar. Reparar aqui. Mas é, simplesmente... É, o Omega... Uau. Tiro de Buster já bem poderoso. Bayblade. Eu acho que o Sabre, por padrão, é mais poderoso. Mas é, o negócio aqui do Modo X é que ele realmente se torna Overpower no Overdrive. Não sei porque, tipo... Olhe para isso. Cada tiro aqui... Ou, você fica parado. Nessa situação. Ahn... Pode mandar um monte de Buster, tiro carregado de Sabre. Você pode... Ou, apertando para baixo... Ou, simplesmente girar isso aqui e faz umas ondas. Tiro carregado de Sabre. Peraí. Oh! Tava com tiros armazenados ali. Ah, será que você não pode carregar o Sabre? Você não pode carregar o Sabre enquanto você está em Overdrive. Ok. Oh! Peraí. Eu não estou interessado. Ok. Uma missão acabou de acontecer ali. Você tem isso. Você... Não tem ataque para baixo. Olha, você... Não tem ataque correndo enquanto você está em Overdrive. Interessante. Ahn... Oh! Você tem isso aqui. E eu acho que, tipo... Tem alguns... Oh! Para baixo e atacar faz isso. E eu tenho quase certeza que você tem o Recorra também. Eu só não me lembro como exatamente você utiliza ele. Ou... O que eu fiz? Oh! Hadouken? Ou simplesmente segurar para baixo. Faz você ter isso. E você tem um Overdrive infinito. Seria... Tão engraçado se você pudesse utilizar isso contra... Ahn... Pera um momento. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Model X já está acessível. Não. Você só pode acessar o Model X novamente se você fizer um novo save. Que definitivamente é algo mais... Ahn... Ahn... Yeah. Vamos pelo menos... Completamente... Obliterar um dos chefes de Pegaman 04. Para demonstrar... Exatamente... O quão... Obscenamente quebrado... O... Model O... É. Mas... Eu... Eu aprovo. Simplesmente... O jogo te dá uma opção tão completamente quebrada aqui para New Game Plus. Isso é uma coisa legal. Ahn... Não sei se você pode começar o jogo com o Model X. Hum... Eu não me lembro. Mas... É. Ok. Agora... Uau. Imediatamente perco o Overdrive, mas... É. Ok. Deixa eu... Deixa eu... Ok. Eu tenho que carregar... Tenho que desear por tempo o suficiente, mas... Isso fez... Bem menos do que eu imaginava. Ok. Overdrive com... Ahn... O sabre normal. E é isso. Ahn... Foi bem pior do que eu imaginava. Qual é? Deixa eu pelo menos... Derrotar um chefe. Não. Não. Vamos. Yeah. Você. Definitivamente você. Oh. Não era o chefe que eu imaginava, mas tudo bem. Deixa eu completamente... Acabar contigo aqui. Yeah. Vamos ver. Blade Blade. Oh. Honestamente. Pior do que simplesmente utilizar o sabre normalmente. O que é hilário. Mas é verdade. Ok. Vamos utilizar o Buster... Carrega... Vamos utilizar o Buster carregado... Completo aqui. Oh. Yeah. Isso... Faz... Dano absurdo. É. Eu simplesmente não sei dizer muito bem daquele ataque, não é verdade? Mas... É. Vamos testar o quanto de dano isso aqui vai fazer. Uau! Uma quantidade realmente decepcionante de dano para um ataque tão impressionante. Mas... Uh... Yeah. Ok. Simplesmente... Spam em ar Buster parece que é a sua melhor ferramenta aqui com... Um... 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 Mas também... Vocês perceberam uma coisa? Tipo... Basicamente assim que eu ativo... Overdrive eu me sinto na obrigação de... Simplesmente despejar... Dez toneladas de dano no inimigo. Mas eu simplesmente acabo levando dano e perco Overdrive. Tipo... Isso é uma situação capa de pena.